E aí, gurizada pelona! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Dicas do Sargento. Galera, como vocês podem ver, não é o Sargento que tá falando, é o Adam. E por que é o Adam que tá falando? O Sargento, ele tá viajando com a esposa, porque ele vai ser papai e a esposa tem que fazer alguns exames. E ele mora numa cidade muito pequena, onde não tem médicos, pediatras pra cuidar do pré-natal do filhinho que o Sargento vai ter. Então, ele tá viajando, ele não pode fazer lives nem vídeos, então eu tô aqui pra ajudá-lo. E, como vocês já viram no título e na Thumb, a gente vai ensinar vocês a como ter a visão térmica em qualquer veículo aéreo, jato, né, que é o melhor pra ser usado. E eu vou dar um exemplo pra vocês, eu já chamei aqui o Bolsonaro, que tá lá na montanha, dá um oi aí, Bolsonaro. E aí, pessoal, tudo bem? Curtam o vídeo? Eu chamei o Vitor Hugo. Salve! E eu chamei o moleque do Lança, que tá com uma mente insana, dá um salve aí. Valeu! Salve! Então, galera, pra começar aqui, pra vocês fazerem isso, vocês têm que vir aqui e se registrar como chefe. Se registrando como chefe, você vem aqui em Estilo, Acessórios, Capacete e vai ativar a lente. Ativando a lente, você vai subir ela e vai desativar. Você vai entrar no seu jato ou em qualquer veículo aéreo que você queira usar a visão térmica. E você vai vir aqui em Chefe. Você vai aqui no Organizar, né, na segunda opção. E vai vir em Estilo. No Estilo, você vai colocar como chefe. Aí você vai sair e vai voltar de novo pro mesmo lugar, Estilo. E vai voltar pro seu Estilo normal, que é a sua roupa normal, com seu traje normal, com capacete. E tá aí, como vocês podem ver, vocês têm a visão térmica no jato. Você sai de tudo e vai poder dirigir o seu jato com a visão térmica. Então, eu tô indo lá pra montanha, que é... É, pra quem joga de jato sabe que é o pior lugar pra pegar jogador, que é na montanha. Porque é um lugar muito traiçoeiro. E, galera, eu sou muito ruim de jato. Mas isso daqui me ajuda bastante, mesmo sendo ruim. E o meu RB, o meu R1, tá quebrado. Então, pra pilotar jato ficou bem pior. Mas eu vou tentar aqui, de qualquer jeito, mostrar pra vocês Quão fácil fica pra pegar alguém na montanha com a visão térmica no jato. Você... Cara, pra você que joga um pouco de jato, você não vai... Cara, você não vai errar mais nenhuma rajada de jato. Aí, ó. Meus amigos estão lá. E eu vou... Aqui, ó. Como vocês já podem ver, eles estão lá, vermelhinhos ali, ó. Que isso, rapaz. Eu sou muito ruim. Vou matar de novo! Ou não? Quase me matei. Eu sou muito ruim, mas vocês viram, galera, que eles ficam... Como na Sniper, né? Eles ficam vermelhinhos. E vai ser bem mais fácil de vocês acertarem os seus alvos. Então, galera. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Tenham um ótimo dia. A gente vai voltar aí de novo com as lives e vídeos. A partir de terça-feira, que ele já vai voltar pra casa. Valeu a todos que assistiram. Se inscrevam no canal. Valeu aí que me ajudou a gravar. E falou!